Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, mais uma sequência aqui de pontos, tá? Vocês podem estar utilizando para fazer blusas, regatas, casacos, que a imaginação de vocês permitir. Já confecção desses pontos, eu utilizei o barbante de numeração 4 e uma agulha 5,5. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Fiz aqui, ó, três correntes, laçada, vou pular esse primeiro. Vem aqui, ó, para a nossa correntinha. E faço o ponto alto. Puxo dois, puxo tudo. Laçada, venho agora aqui, ó, no ponto alto duplo, faço meu ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, por toda a carreira. Pontos altos. Como aqui nessa sequência aqui de pontos não tem correntinha, só tem correntinha no início e no final, vocês vão trabalhar, ó, todos os espacinhos, tá? Todos os pontinhos vocês vão fazer. Mostrar para vocês. Olha, desse modo. Sobre cada ponto alto duplo, nosso ponto alto normal. Então, eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho da carreira. Chegando aqui, ó, na quarta correntinha, vou fazer meu ponto alto. Finalizei, ó, carreira, ficando desse modo. Vou iniciar aqui a próxima com vocês. Vocês vão iniciar sempre desse jeito, tá? Três correntes, viro o trabalho, esse espacinho aqui eu não faço, venho para o próximo e vou fazer, ó, ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui a nossa segunda carreira. Nos altos duplos, tá? Quatro correntes, uma de separação. Laçada, laçada, vou pular esse primeiro aqui, que faz parte das correntinhas. Puro o segundo, venho no terceiro, faço meu ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto no nosso pontinho que a gente deixou de fazer, pra estar fazendo o nosso X. Olha, desse modo. Uma corrente, laçada, laçada, vou pular um de base, né? Esse aqui é o de base. Vou pular um, que é o pontinho que eu deixo sem fazer, e no próximo eu faço ponto alto duplo. Porque nós vamos deixar um pontinho sem fazer. Esse aqui ainda é do X, tá? Então, ó, laçada, laçada, volto no nosso pontinho que a gente deixou sem fazer. Nós deixamos dois, mais um a gente vai usar. Olha, vai ficar só um sem fazer. Uma corrente, novamente, ó, laçada, laçada. Esse espacinho aqui, ó, faz parte do nosso pontinho aqui, tá? Não se esqueça disso. Então, esse aqui não conta. Então, eu vou contar um, dois, três, pra estar fazendo ponto alto duplo. Essa primeira carreira aqui, a gente tem que ter mais um pouquinho de atenção por causa disso. Mas depois dá tudo certo. Laçada, laçada, volto no nosso pontinho, fazer o nosso X. Vocês vão vendo, ó, que vai ficando só um pontinho sem fazer. Laçada, laçada. Olha, esse espacinho aqui é do nosso X. Um, dois, três. Laçada, laçada, volto um e faço o meu X. Uma corrente, laçada, laçada. Vem aqui, ó, um, dois, três. Faço meu ponto alto duplo, laçada, laçada, volto o nosso pontinho. Tá vendo? Uma corrente, laçada, laçada. Pulo um, pulo dois, pulo três. Vai sobrar pontinhos aqui porque a gente não fez a quantidade de pontos aqui que a gente precisava, tá? Foi uma quantidade aqui, ó, aleatória. Laçada, laçada, volto, ó. E faço aqui, ó, o meu cruzadinho. Eu vou terminar como nós iniciamos, com um pontinho alto. Aqui nós fizemos correntes, aqui nós vamos fazer o ponto alto duplo, ó. Uma corrente, laçada, laçada. Vem aqui, ó, na nossa terceira correntinha e faço meu ponto alto duplo. Olha, vai ficando desse jeito, tá? Agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Uma de separação. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, dois pontos altos duplo. Normalzinho. Um do ladinho do outro, ó. Ponto alto duplo, laçada, laçada, ponto alto duplo. Uma corrente, venho pro próximo X, faço o primeiro ponto e faço o segundo. Uma corrente, laçada, laçada, venho pro próximo X, faço os dois pontos altos duplos. Uma corrente, venho pro próximo X, faço o primeiro ponto, laçada, laçada, segundo ponto. Uma corrente, laçada, laçada, primeiro ponto, faço aqui meu ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, venho aqui no nosso X e vou trabalhar dois pontos altos duplo. Uma corrente, laçada, laçada, venho aqui, ó, na quarta correntinha e vou finalizar a carreira. Ficando desse modo. Agora, nós vamos voltar pra essa carreira aqui, ó, do X. Quatro correntes, uma de separação, viro o trabalho, laçada, laçada, pulo o primeiro, venho pro segundo pontinho. Faço ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto no nosso pontinho aqui, ó, que a gente pulou, pra fazer o X. Uma corrente, laçada, laçada, pulo esse pontinho, venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto no pontinho que eu deixei sem fazer, pra gente fazer o X. Laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo, ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto no pontinho que eu deixei de fazer. Uma corrente, laçada, laçada, pulo o primeiro, venho pro segundo ponto, faço ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto pra fazer o pontinho que eu deixei. Uma corrente, laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo, ponto, faço aqui, ponto alto duplo. Laçada, laçada, volto pra gente fazer o nosso X. Uma corrente, laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo, faço aqui, ó, meu pontinho alto duplo. Laçada, laçada, volto pra fazer o X. Uma corrente, laçada, laçada, venho aqui, ó, na quarta correntinha, pra gente tá fazendo aqui, ó, o meu ponto. Então, nossas carreiras vai ser assim, ó, ponto X, dois pontos altos, ponto X, dois pontos altos. Esse ponto aqui vocês vão trabalhar intercalando, ponto X, dois pontos altos, ponto X, dois pontos altos. Serve para blusas, regatas, casacos. Se quiserem até fazer um vestido, podem estar indo fazer o vestido e aqui, ó, vou aumentando essas correntinhas, tá bom? Que aí ele vai ficando mais rodadinho. Bom, mais uma sequência aqui de ponto pra vocês. Usem a criatividade, façam peças maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.